Ex-presidente Lula se diz feliz com os resultados das pesquisas, mas libera o PT para decidir sobre candidatura e afirma querer a liberdade. Declarações contam de carta lida nesta segunda-feira pela senadora Glaise Hoffman durante reunião do Diretório Nacional do Partido em Curitiba. Papo furado. O Lula não escreve nem Twitter. Ele se cansa. Mal assina o nome. Esse documento já estava pronto o dia muito e foi produzido pelo PT e atribuído ao prisioneiro de Curitiba. Isso é bobagem, pode tirar o cavalo da chuva. Satisfeito com pesquisa? Que pesquisa, cara pálida? Que pesquisa? Agora, aquela do Datafolha, aquela pesquisa que tem 72 perguntas, 72, você leva cerca de 50 segundos para fazer cada pergunta e para responder, para pedir esclarecimento. De pé na rua, mais de uma hora. Quem acredita nessa pesquisa, acredita em Papai Noel.